Estou um vídeo de um posto de um ano, quem sabe assim, não conseguiu lidar com um problema do povo. Ai, ai. Busca. Olhe, a sociedade é muito linda, não sabe. Coisa mais que eu já me vi a vida. Primeiro, é Mercedes, caramba. E segundo, mas nada disso bonito, pensa que todo dia está bem enjoado. Tá ligado? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Oxente, já ouvi você de novo com esse papo de tá ligada? Ai, Jesus. Eu virei errado agora pra tá ligado na tomada, não sabe. E disse, olha, eu vou lá no Ibama, precisar queixa de você, sabe. Porque eu, como animal, tenho que ter meus direitos, não sabe. Ai, desculpe, gente. Digo, como ser humano. Nossa, não viaja, Janete. Pois é. E Janete, Ibama não serve para ser humano. Não, o que serve para ser humano é recursos humanos. Entendeu? Claro que tem que ser muito. A gente ainda vai ter que ensinar muita coisa pra ela. Meu Deus do céu, viu? Você me tem. Vai ser difícil. Como é assim? A senhora faz uma chua de burra, é? Tem uma senhora pra falar pra você, Janete. Janete, minha irmã. Não consegui mais pra mim gostar, não sabe. Ai, diga logo. Ai, eu digo. Eu digo sim. É que é assim. O seu caro. Sabe que bonitão? Ai, sei. É, gostou. Sim, a minha amiga da dona Fernanda, né? E a minha amiga da dona Patrícia, né? É verdade. Ela é malaca, né? Então. Olha, ele tem aqui que tá um pouquinho. Sabe o que ele me disse? Ele disse que através dos contatos aí, pra colocar aqui na televisão, pra gente ser uma atriz famosa, viu assim? Ei, eu quero saber direitinho dessa história, hein? Oxe, é claro. É claro. A atriz Gilacema. Exatamente, hein? A gente, Gilacema. Explica essa história melhor. Oxe, é simples, não é? É assim. A gente sabe que o seu caro é bem chique, bem sucedido, não é verdade? Não é? E então, nós também sabemos que ele é um homem feito contato, um contato importante, não é mesmo? É. Pois então, olha, então o vizinho falou, eu vou lá ligar os contatos lá e colocar vocês na televisão. Ainda fica muito, fica muito dinheiro, muito dinheiro. Olha, Maninha, olha, eu tô toda amestrada. Por quê? Maninha, me segura que eu vou desmaiar. Mas, Maninha, Maninha, o que é isso, Maninha? Maninha, a Bíblia não vai ficar morta, não. Ainda vai ficar rica. Não, não é? Oxe. Aí, dona, a pergunta, eu tô... Tem chanel de leite, tem chanel de leite, tem chanel de leite. Oxe, que rica é isso. Ah, eu acho que a Bíblia não tem uma clima de coração. Ah, eu também acho, não sabe? Então, vamos ver, por quê? Bebe comigo, eu levo. Eita, trepo nas canelas. Vamos lá, gente. Acho que é isso.